Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo. Hello turminhas do terceiro ano, aqui é o Teacher Day nessa sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, perto do Natal, faltando três semanas para o nosso Natal, tá bom? E falando de Natal, nós vamos aprender hoje na nossa English Class, The Symbols of Christmas, os símbolos do Natal. E aí, vocês já armaram árvores de Natal, já ornamentaram a casa de vocês, com pisca-pisca, com luzes, ainda não? Então, vamos conhecer alguns Symbols of Christmas. Aqui nós temos o Reader, que é a rena, né? Você já viu uma rena? Eu também não, somente filme, né? E olha só, nós temos aqui os Gifts. Os Gifts nada mais são do que os presentes. Quem é que não gosta de ganhar Gifts no Christmas, né? Vocês gostam de ganhar Gifts? Eu também gosto, né? E aqui, ó, a gente só vai ver os Snowflags, né? São os flocos de neve. Só em sonho, né? Ou quem for viajar para os States vai ver muito. Mas quem continua aqui no Brasil só vai ver em filmes ou desenhos de Natal, né? Infelizmente. Aqui nós temos o Holy, que são esses ornamentos, né? De folhas, para a gente colocar nas nossas portas, na mesa. Aqui nós temos, não que ele seja importante, né? Quem sabe que é importante mesmo do Natal é Jesus que nasceu. Mas aqui nós temos uma figura, né? Bem popular, que é o Santa Claus, é isso aí. Para quem não sabia que Papai Noel, né? Não sabia como falar Papai Noel em inglês. How do I say? Santa Claus. Repite, Santa Claus, né? Quando você for lá no Shop Mall, você vai ver vários Santa Claus ali, né? Tocando vários instrumentos. Às vezes você vai falar bem assim, olha, mano, look at! Look at! The Santa Claus, olha o Papai Noel, tá bom? Tem que mostrar que vocês sabem falar Papai Noel em inglês, tá bom? E provavelmente vocês vão ver também, encontrar nos Shoppings da Vida, o Snowman. Também uma figura típica da época do Christmas, do Natal. Aqui nós temos o Candy Can, que é aquelas bem galinhas, né? Que são, que servem para ser penduradas nas árvores de Natal, nos enfeites. Enfim, Stocking, que é aquelas meias, né? Que colocam os presentes, colocam alguns objetos que penduram na lareira. Infelizmente, em nossas casas aqui do Brasil, como é um país muito quente, não temos lareira, né? Fireplace. E aqui nós temos os Ornaments. Os Ornaments são os Ornament, né? Nossas bolinhas. Isso daqui não deixa de ser um Ornament. Aqui, ó, Christmas Ball, bolas de Natal, né? Vamos lá, Next. Bells, ó. Dingle Bells, Dingle Bells, Dingle Bells Rock. Então, aqui, os Bells são Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Ways, né? Bate o sino. Aqui nós temos os Sinus. Sinus, em inglês, Bells. Os laços, né? Para enfeitar os presentes. Bow. O saco do Papai Noel, cheio de Gifts. Nós vamos dizer Santa's Sac. Santa's Sac. Que é o saco do Santa Claus, tá bom? I'm sorry, guys. Here, nós temos as candles. Repeat. Candles. Muito bem. Candles. E aqui, né, todos têm uma Christmas Tree. Que é Christmas Tree, árvore de Natal, né? Vocês já enfeitaram a árvore de Natal de vocês? Já? Muito bem. Very good. Aqui nós temos o Elf, que é um dos duendes ou gnomos, né? Que muita gente gosta. Que são os ajudantes de quem? Ajudantes do Santa Claus, né? Ajuda o Santa Claus a entregar os presentes aí na lenda popular. Nós temos os garlands. Os garlands, que são as guirlandas, né? Então, os ornamentos de flores, galhos, folhas. E com bolinhas para enfeitar a sua house. Temos o Christmas Card. Que não, pelo fato da tecnologia, tem muita gente que só manda via WhatsApp, né? Desejando o Merry Christmas, né? Enfim. E aqui nós temos o Slave. O Slave nada mais é do que o Trenó do Santa Claus. Tá bom? Então, a nossa English Activity de hoje vai ser você que está em casa. Quem está presencial na escola, já fizemos. Já fizemos uma atividade onde os alunos, né? Escolheriam um símbolo natalino, um Christmas Symbol. E desenharia, e pintaria, escrevia, né? Desenharam, pintaram e escreveram o nome desse símbolo em inglês. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Escolha o símbolo natalino, bem bonito, desenhe na folha, né? E mostre para o título. Tá bom? Espero que tenham gostado da nossa English Class de hoje. Sobre o Christmas Symbols. Alguns símbolos natalinos. Que a gente precisa conhecer em inglês. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E vejo vocês na última aula do ano, né? Que é na próxima semana. God bless you. Fiquem com Deus. Abençoe. Fiquem com Deus. E bye, bye.